Música Eu sou o tempo, se eu não me engano Liga, tu é ninguém, ninguém é animal Você, você não sabe o que você tem em si Eu tenho coisas com nada que você tem Eu vou te fazer, eu vou te fazer Eu vou te fazer Quem tá ligado, linguiça? Que preguiça, braca, precisa de suiça Meus pais na suiça, de novo uma nova linguagem Eu não sei, eu sou, eu sou Sophie, um de você Não, então, temi-me de tudo, a vacância, com de mim Eu, eu vejo você tentando de cair em cima do meu carro Eu acho que é uma coisa boa, eu vou te fazer Eu vou te fazer, eu vou te fazer Eu vou te fazer Eu, eu vejo você tentando de cair em cima do meu carro Eu acho que é uma coisa boa, eu vou te fazer E aí 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 E aí